Amém, eu recebo, quem sabe? Beija minha boca Já cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser prevenido, de ser ser um bosta Já cê não quer sair, como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de história Ou quer reconversei que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta Já cê não quer sair, como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Já cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Maiara Ima, do Sextão do Faustão aqui na Band Tchau